E a vida continua Que todo mundo proclama O consolo dos aflitos E a desilusão de quem ama Os sonhos nos acalentam Os sonhos nos alimentam Coisas que no mundo não tem E outro dia vem chegando E a gente sempre esperando Aquilo que nunca vem O que passou foi embora E o que vem não se sabe Sozinho a gente chora E a vida continua E a vida continua Esse é um dito Que todo mundo proclama O consolo dos aflitos E a desilusão de quem ama E a vida continua E a vida continua Esse é um dito Que todo mundo proclama O consolo dos aflitos E a desilusão de quem ama Os sonhos nos acalentam Os sonhos nos alimentam Coisas que no mundo não tem E o que vem E outro dia vem chegando E a gente sempre esperando E a vida continua Esse é um dito que todo mundo proclama O consolo dos aflitos E a desilusão de quem ama E a vida continua E a vida continua Esse é um dito que todo mundo proclama O consolo dos aflitos E a desilusão de quem ama